salve salve tropinha que tá falando aqui é o drakezinho eu vim aqui no começo para dizer para você deixar o like mano se inscrever no canal porque tá dando muita visualização e não tá saindo muito like então é isso fica um vídeo tão junto a nós vamos lá sem sobre isso fui e um tap na cara comentou continuou continuou 360 girando aí você já continua andando assim ó Instaplay não sabe nem o que tá fazendo é só você girar a tela assim atirar e na sorte e se der capa é vídeo e se morrer morreu ela me quer porque eu jogo Free Fire então se joga dentro da minha nave ela impressiona joga o gelo agachado 10k na conta o pai só anda gemado jogo de boa sem trapaceia e desarradio de KHK sente esse hit e aumenta o som pela movimentação o menino é bom hoje eu tô flexo naquela vibe jogador caro derrubo um squad fujo ser noob pra ver de qual é te desumilde não tenho mais fé bola na mil 161 Bauri aquele vai mexer o bumbum faço clipada de M500 sou Instaplay modo de treinamento fim x1 não aberto prato pode enviar o gato pode vir no bruno aleatório eu só vejo jogado eu sou raiz tu é carregado não vem de bocão minha quer do mal prefiro a tal que angelical dance a A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL